Muito bem, senhoras e senhores, dando continuidade ao nosso evento, para mais uma conversa neste fórum, nós chamamos ao palco o candidato Henrique Meirelles. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, senhoras e senhores. Com cuidado, as 92 páginas, e tem muita substância lá, muita coisa boa, importante, e que nós vamos executar. Eu quero, em segundo lugar, cumprimentar por uma outra iniciativa, o desenvolvimento do Observatório de Infraestrutura. Eu tenho certeza que essa plataforma online será de alta relevância para as empresas e os governos, e vai ajudar a acelerar as obras no Brasil. É importante frisar aqui, aproveitar isso, para frisar um outro ponto que eu acho que vocês olharam bem, que é um dos segredos para o desenvolvimento de infraestrutura e longo prazo, é exatamente a transparência e a previsibilidade. E, portanto, a transparência é garantida exatamente por uma visão clara de quais são as normas, o que é o objetivo, o que está sendo esperado e como é que está o andamento. E esse observatório eu acho que será, de fato, muito importante. Eu concordo com as linhas básicas do documento, acho que é exatamente na linha correta. e como eu tenho grande confiança de que os eleitores, uma vez conhecendo a minha história, uma vez conhecendo o que fizemos, seja nos oito anos no Banco Central, quando o país cresceu uma média de 4% ou mais do que isso por ano, e depois concluímos que o efeito disso foi extraordinário, porque geramos mais de 10 milhões de empregos e mais de 40 milhões de brasileiros entraram na classe média saindo da pobreza. E isso no momento em que as pessoas tomam conhecimento de que eu fui o condutor da política econômica naquele período, a intenção de volta dar um salto. Porque a grande verdade é que quase metade dos brasileiros nunca ouviram falar de mim por uma questão muito simples, 27% dos brasileiros apenas sabem o que faz o Ministério da Fazenda e quem é, de fato, o responsável pela melhora da situação quando ocorre, que é o caso. Então, eu acho que no momento em que ficar isso claro, que também ajudamos a tirar o Brasil da maior recessão da história, a intenção de volta sobe muito, eu confio, portanto, numa vitória, e a partir do próximo ano, portanto, teremos um diálogo constante. Eu acredito no diálogo e teremos, certamente, uma oportunidade de dialogar com vocês. E eu gostaria aqui de desmentir, na prática, pela primeira vez, quem sabe, aquela frase do Roberto Campos, verdadeira, porém dramática, que vocês colocam na agenda, que, quando ele disse, o Brasil nunca perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Então, eu estou aqui porque eu não quero que o Brasil perca agora uma oportunidade de crescer com consistência, como faz, por exemplo, com a Austrália ou mesmo o Chile. Vocês destacam no documento de vocês as idas e vindas da economia, desde a crise da dívida externa, a condução macroeconômica e quanto isso afeta o setor. Nós precisamos aprender com os nossos erros. Nós já sabemos com segurança o que dá errado, o que não fazer. O que não podemos é voltar ao tempo de estatismo, protecionismo, gastança, juros altos, inflação elevada. Porque isso vai levar de novo à corrupção, à recessão, etc., e todos os problemas decorrentes de gigantismo do Estado. O Brasil está cansado dessa briga de extrema-esquerda, extrema-direita, extremos que querem se destruir e prejudicam o Brasil no meio dessa guerra. Nós temos que avançar, construir o Brasil que nós queremos, para frente, propor a união e não a divisão e não o combate. Quando assumiu o Ministério da Fazenda, por exemplo, tomamos medidas fortes e fundamentais para consertar a bagunça que estava na economia brasileira, depois de alguns anos de má gestão. Nós saímos da maior restrição da história e entramos em dois anos de crescimento. A Selic é a menor da história, mas a situação está longe ainda de ser o que todos nós queremos. É importante, portanto, que nós vamos agora sim implantar políticas de crescimento de longo prazo. É por isso que eu lanço a minha candidatura. A indústria, é importante mencionar, que caiu muito, foi o setor que mais caiu durante a crise. No Brasil, teve uma recessão de mais de 7%. O produto caiu 7,2% durante todo o processo. E a indústria foi a que mais caiu. O consumo do governo foi o que menos caiu, entre todos os itens da economia. Mas, agora, a indústria já voltou ao nível que estava antes da recessão. Houve, agora, uma diminuição da atividade econômica em função da incerteza eleitoral, que é normal. Não é desejável, mas é normal. Acontece. Eu já previa que isso ia acontecer. Então, agora, no momento que define-se a eleição, no entanto, principalmente se o resultado for o resultado que esperamos, o Brasil aí volta a crescer, porque a confiança volta imediatamente. Eu me lembro, quando eu assumi o Ministério da Fazenda, a confiança que estava caindo da indústria, dos empresários e dos consumidores, que estava caindo desde 2011, começou a recuperar imediatamente. E, em consequência, o crescimento, que demorou um pouco, é normal, mas veio em seguida. É importante, no momento, criarmos um pacto de confiança, para corrigir as distorções e acelerar o crescimento. Tenho no programa de governo uma sugestão com base nesse diálogo, que é um ponto de partida também para a confiança, um pacto de confiança com a indústria e com a infraestrutura. O investimento em infraestrutura é fundamental. Primeiro, como vocês mencionaram também no trabalho, por ser altamente empregador. É um grande propulsor do crescimento da mão de obra empregada. E tem uma enorme capacidade de geração de emprego. No segundo, ganho de produtividade na economia e redução de custos para as empresas e os negócios. É claro, estrutura de qualidade significa qualidade de vida para as pessoas, menor custo de transporte, mais energia, maior disponibilidade, mais barato, etc. Em resumo, um aumento da eficiência de todos os setores da economia. E, portanto, no emprego do Brasil como um todo. Você cita também no documento com propriedade a necessidade de ampliar o investimento. E aqui são dados fundamentais. O Brasil investiu em 2016 1,95% do PIB apenas. E 17, talvez até um pouco menos do que isso. No entanto, cálculos mais recentes sugerem que é necessário um investimento de, no mínimo, 2,3% só para manter, manter o estoque. Quer dizer, não aumentar a disponibilidade de infraestrutura, mas não decair, 2,3% no mínimo. A proposta da ABDIB é de 5% do PIB, o que, de fato, é um objetivo adequado, porque isso permite que, num espaço aí de 10 anos, nós podemos, de fato, transformar a infraestrutura brasileira para aquela que vai nos permitir ser uma economia avançada. Portanto, estamos totalmente de acordo e o índice de 5% é um bom objetivo e 4,5%, 4,3% é o mínimo para que, de fato, nós possamos atingir esse objetivo. Mas 5% é um bom objetivo, eu concordo integralmente com ele. Nós tivemos já alguns períodos onde atingimos índices próximos desses. Por exemplo, quando eu estive no Banco Central, de 2003 a 2010, nós aumentamos o investimento de infraestrutura no período de 2,6% para 4,6% do PIB. Se aproximou bastante desses 5% aí, que é o objetivo da ABDIB. Foi um salto enorme. E isso entrou em queda acentuada a partir de 2011. Em termos de aumentar a oferta de serviços de infraestrutura e impulsionar os novos investimentos, eu proponho seis linhas de atuação. Primeiro, terminar as obras paralisadas e priorizar a retomada das obras que mais trazem benefícios à sociedade. Esse é ponto número um. Planejar melhor a expansão da infraestrutura, evitando erros e desperdícios tão comuns no passado. Simplificar o processo de concessões, possibilitando a descontração de investimento, tanto em termos regionais como de tamanho. No caso das concessões plenas, por exemplo, reequilibrar o risco do empreendimento entre o poder concedente e o concessionário. Nós temos aqui que viabilizar, inclusive, malsegurança para o investimento e também o próprio seguro. Porque quando o nível de risco é muito elevado, fica, inclusive, difícil contratar seguro, fica muito caro. Além do risco enorme de quem faz o empreendimento, evidentemente. Dotar de efetiva autonomia decisória e financeira às agências reguladoras, que também é uma proposta de vocês, muito boa, reduzindo, assim, a incerteza regulatória. E acelerar o processo de privatização, que é fundamental. Eu tenho passado no mundo inteiro e falado sobre a economia brasileira e sobre possibilidade de investimento, inclusive em estrutura, em diversos seminários a respeito para investidores especializados, grandes investidores. O interesse no Brasil é muito grande, mas o que se espera? Em primeiro lugar, previsibilidade. Nós precisamos ter economia previsível. Para isso, nós temos que estabilizar a economia. Exatamente o que já fizemos em algumas oportunidades, mas depois foi perdido. Segundo, nós temos que ter segurança no investimento, regras estáveis. Isso é fundamental. Nós não podemos ter insegurança jurídica, porque isso adiciona um risco enorme ao processo. E, no momento em que fizermos isso, existe aí, sim, a possibilidade grande de privatizarmos uma grande parcela dos investimentos. Hoje, por exemplo, nós temos aí um grande número de investimentos feitos por empresas estatais que são dependentes do Tesouro Nacional e deficitárias. E, além de ineficientes, deficitárias. Então, nós temos que resolver esse problema, não tem a menor dúvida. Há no país, para vocês terem uma ideia, 7.400 obras paralisadas, ou quase prontas, financiadas pelo governo federal. É necessário cerca de R$ 77 bilhões para concluir essas obras. Eu acho que é viável. Temos condições de fazer isso e será feito. É importante aí definir a prioridade, priorizar, em primeiro lugar, o retorno social das obras. Em segundo lugar, obras que estão próximas da conclusão. É fundamental. Muitas obras estão bem próximas da conclusão e que estão paradas. Eu vi aí, no caso de alguns aeroportos aí, capitais, aeroporto quase pronto, parado vários anos, por problemas, seja problemas de ordem financeira ou de ordem de dificuldade de entendimento com órgãos de controle, etc., que levantavam pontos sérios, mas, evidentemente, que parou a obra. E obras prioritárias, por exemplo, com alta prioridade social, como saneamento básico. Mobilidade urbana, evidentemente, e creches. O BNDES tem grandes condições de fazer uma avaliação bem feita desse processo e nos ajudar a definir essas prioridades. Isso é fundamental. O comprometimento do recurso público, que muitas vezes já foi feito com apenas um pequeno investimento, ele pode ser concluído. Isso precisa ter um planejamento integrado, que envolva os investidores e o setor. Aí que eu falo no diálogo. Nós devemos evitar as repetições de erros do passado, como, por exemplo, começar uma obra sem projeto executivo, ou mesmo sem um projeto básico, e alocar recursos públicos sem qualquer consideração do qual é o impacto do projeto na economia, ou o impacto social, etc., e como ele se encaixa no planejamento do setor. Eu quero, portanto, estabelecer um sistema integrado e interativo de planejamento, com a construção das mesas de diálogo público-privado, sobre o escutínio da população e dos órgãos de controle. Tenho certeza que nós vamos ter muita sinergia, setor de construção, setor da indústria, de infraestrutura, e um governo que está, de fato, comprometido com o crescimento do país e o crescimento da infraestrutura. Eu quero a colaboração e a parceria de vocês. Como eu sou muito atento a seguir as regras, terminou agora o tempo. Estamos terminando também a fala. Muito obrigado. Vamos agora às questões, depois da sua apresentação, que já levou em conta, inclusive, as propostas que foram apresentadas pela BDIB, que a discussão geral aqui é que o Brasil tem de acelerar investimentos, tem de priorizar, em boa parte desses investimentos, a infraestrutura, com toda a precariedade que nós temos. Agora, o senhor tem ressaltado muito a questão da necessidade de um ajuste fiscal. O governo tem de estabelecer uma condição financeira diferente. Nesse sentido, como que o setor público pode ter uma participação maior nesse processo de retomada de investimentos, paralelamente à execução desse ajuste fiscal? Quais seriam as medidas que poderiam viabilizar essa participação? Nós temos que sair de um dilema perverso. Qual é esse dilema? Nosso dilema é, ou, aparentemente, era fazer os investimentos públicos necessários, etc., mas ter déficits elevados, inflação elevada e taxa de juros elevada, versus não fazer. Esse é o falso dilema que eu digo. Como é que nós temos que resolver esse problema? Bom, vamos resolver o problema simplesmente mediante a expansão descontrolada de gastos públicos, etc. Isso não vai resolver por quê? Porque nós já passamos por essa fase. Nós já tivemos inflação, já tivemos juros elevados, já tivemos descontrole, etc. No momento em que o crescimento da dívida mostra claramente que é insustentável a longo prazo, que o déficit público vai crescendo ano a ano, claramente você tem uma subida da taxa de juros, você tem uma subida da expectativa de inflação, de descontrole, e isso não vai resolver o problema. Como é que nós temos que resolver isso? Nós temos que atacar as causas fundamentais do déficit. Tem, possivelmente haverá uma pergunta mais específica sobre isso, mas eu já vou adiantar. O problema é, principalmente, os gastos obrigatórios de previdência social. Nós temos uma ideia, em 1916, os gastos da previdência social foram 51% do orçamento. Em 2017, foi 57% do orçamento. E, se continuarmos nessa linha, vai chegar a 100%. Então, não tem investimento nenhum, não pode fazer mais nada, o governo vai só ter déficit, e, ao mesmo tempo, nós estamos gastando cada vez mais e não tem investimento de infraestrutura. Então, nós temos que enfrentar a questão da previdência social. Nós temos que, de fato, fazer esta reforma, que, inclusive, é uma questão de justiça. Hoje, o que existe, na realidade, é um dos maiores... Hoje, é um dos maiores processos de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos da história da humanidade e a previdência social no Brasil, da maneira como é. Privilegia os altos salários e penaliza os baixos salários. Só para finalizar, depois, se vocês quiserem, nós podemos voltar a isso, vou dar um exemplo concreto. No Brasil, os trabalhadores de baixa renda dificilmente conseguem conseguir completar os 35 anos de contribuição, porque não conseguem ter carteira assinada por 35 anos. É muito simples. Em função disso, o que nós temos? Nós temos uma situação onde os mais pobres, aqueles que ganham menos, vão 65 anos de idade, que é o que diz a Constituição atual, se for homem, 60 mulher. Hoje, eles já estão com 65, os mais pobres. Quem é que se aposenta? 52, 49, 53. É um servidor público, com renda elevada, etc., com privilégios, etc., etc. Esse ganha alta aposentadoria e aposenta mais cedo. E dá um déficit extraordinário, quase 90 bilhões de reais. Então, nós temos que enfrentar esse problema, resolver e estabelecer uma maior justiça distributiva através da Previdência Social, equilibrar o déficit e, aí sim, gerar recursos para investimento em primeiro lugar na infraestrutura. Isso é fundamental. Segundo, poder, no futuro, também cortar impostos, que é um dos problemas da economia brasileira. Nós temos a maior carga tributária dos emergentes. e temos um déficit monumental. Então, nós temos que resolver essa equação. E nós vamos resolver essa equação enfrentando o problema fundamental, que é, hoje, principalmente a Previdência e outras despesas obrigatórias. Agora, então, a participação maior do setor público, do governo nos investimentos, dependeria da execução do ajuste. Paralelamente, não haveria uma estratégia para se tentar ter essa participação, porque é uma tradição do Brasil. É uma coisa que foi colocada aqui, nós temos, inclusive, alguns candidatos que acham que a própria retomada dos investimentos alavancaria um resultado melhor para as contas. O senhor vai no outro sentido, em que é preciso, antes, fazer o ajuste. Essa é uma falácia que nós seguimos no governo anterior. Essa não é uma novidade do Brasil. Isso parece uma novidade, mas não é. Foi a chamada nova matriz econômica, que todos se lembram bem, desastrosa, que dizia que nós íamos expandir o déficit público, gastar bastante, isso ia injetar incentivos no crescimento, nós íamos crescer muito. O que aconteceu? O crescimento começou a cair, nós entramos em recessão, a inflação foi para cima, o juros foi para cima. Por quê? Porque aumentou, e isso gerou aumento da confiança dos empresários, começaram a investir, não ao contrário. os empresários foram diminuindo, os investimentos, o nível de confiança foi caindo, caiu de 2011 até 2016, sem parar, com esta política. Então, o que nós temos é o seguinte, no momento em que, por exemplo, você pega o governo entre 2003 e começo de 2011, por exemplo, eu estava no Banco Central, o governo apresentou superávit primário durante todo o período, controlou a dívida, o Brasil cresceu, se tirarmos o ano de crise, que foi o primeiro ano, cresceu quase 5% por ano, somando tudo, inclusive os anos ruins, foi 4% ao ano. O que acontece? Por quê? Aí sim, porque existe previsibilidade, juros baixos, é isso que gera crescimento. O descontrole, a excluvação, não leva a crescimento em país nenhum. Então, é esse o problema. Nós temos que, e para isso precisa de competência, para isso precisa de experiência, precisa de resultado comprovado, porque senão é muito fácil. É o que eu já disse outras vezes, se promessa a resolver esse problema, o Brasil seria uma maravilha. Nós já estávamos aqui no espetáculo. O fato de ter outros candidatos propondo aqui soluções fáceis para problemas complexos, inclusive a outra fala é importante aí, essa história. Todas as vezes em que vocês veem uma proposta de uma solução fácil para um problema complexo, toma cuidado, está errado. Está certo? Então, é essa a questão fundamental. Agora, nós podemos sim crescer, podemos sim com a política adequada. Não existe nenhum momento da economia brasileira em que nós crescemos com descontrole, com salvos quem puder, etc. Em resumo, nós precisamos organizar como fazem os países que crescem de forma sustentável no mundo inteiro. Eu citei rapidamente o exemplo da Espanha, um excelente exemplo. A Espanha tinha problema, crise, voltava, entrou no euro, aí prevaleceu a disciplina do Bundesbank, alemão, no Banco Central Europeu, a Espanha começou a crescer, foi investimento em infraestrutura, juros baixos, inflação controlada, foi uma maravilha, cresceu durante muitos anos. Então, tenho certeza que nós podemos fazer isso no Brasil, sim. A nossa questão seguinte é que, em relação à insegurança jurídica, para os investidores, porque falta entendimento, em muitos casos, entre o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, tem as intervenções diretas, tivemos recentemente, isso também já foi citado, a tabela do frete, que foi uma intervenção em condições de mercado, lá atrás, o setor de energia. Agora, eu queria até acrescentar essa questão que o senhor colocou em relação às reformas. O senhor, no Ministério, enfrentou essas dificuldades, essa falta de entendimento entre os poderes em relação às prioridades do país. Então, nesses dois aspectos, de um lado, como driblar essas dificuldades, levar adiante as reformas, fazer o ajuste, e, de outro, criar um ambiente de segurança institucional para quem quer investir, que são dois problemas sérios do Brasil. Você tem toda a razão, Denise. Em primeiro lugar, eu acho que é possível, sim, conseguir a aprovação dos projetos básicos e mais importantes do Congresso Nacional. Se nós olharmos retrospectivamente, houve a aprovação de projetos muito importantes. Nós tivemos a aprovação da reforma trabalhista. Há quantos anos eu ouço e participo de discussões e seminários sobre a necessidade de fazer uma reforma trabalhista no Brasil, décadas. E isso era uma coisa, assim, inviável, nunca ia acontecer. Nós fizemos a aprovação da reforma trabalhista, sim. Lei de governança das estatais, muito importante, um efeito de longo prazo importantíssimo. Foi aprovada. A própria lei, a emenda constitucional que estabeleceu uma coisa que gerou confiança na economia, que foi o teto de gastos. E muitos dizem, é, mas restringe, faz teto no investimento social de educação e saúde. Não é real isso. Basta você ler a Constituição atual que você vai ver que existe, não existe teto para investimento em saúde e educação. Existe piso para investimento de saúde e educação. Em resumo, agora, evidentemente que isso é absolutamente coerente e vem lado a lado com a reforma da Previdência. Sem a reforma da Previdência não há solução. Ou você libera a expansão dos gastos públicos de forma desenfreada, aí nós vamos ter inflação, juros, etc. Vou dar um exemplo para vocês. Em 1991, os gastos primários do governo federal eram 10,8% do PIB. 25 anos depois, em 2016, chegou a 20. Passou a ocupar o dobro do PIB. 10% do PIB, 20% do PIB. E nós não tivemos uma melhora extraordinária, muito pelo contrário. A coisa começou a melhorar como nós controlamos isso e começou a baixar um pouco. Agora, é um controle ineficaz, porque é um controle onde você só controla a despesa discricionária. Na realidade, você tem que controlar a obrigatória, para poder abrir espaço, aí sim, para crescimento, e abrir espaço para a infraestrutura em duas coisas. Primeiro, mais investimento público. Segundo, previsibilidade, juros baixos, inflação sob controle. Aí você fala de uma outra coisa da maior importância, que é a questão da insegurança jurídica. De onde nasce a insegurança jurídica? Da mesma matriz de pensamento que nasceu a nova matriz econômica. É o intervencionismo do Estado. Cada governo que entra, ele resolve mexer no contrato que já foi feito. Por quê? O governo todo poderoso sabendo o que é bom para cada cidadão e cada cidadã brasileira. Isso nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Nós ainda temos um pouco desse restício ainda no Brasil. E aí entra lá o governante que quer mudar. Você faz o investimento, vocês sabem disso, também é melhor do que eu, vocês sabem muito bem que o investimento de infraestrutura é de longo prazo. Sendo de longo prazo, você precisa de previsibilidade. É o nome para a segurança jurídica. Para isso, você tem que dar uma independência para a agência reguladora, regras estáveis e normas de durabilidade longa, o que significa que dê pouca margem para que o governante de plantão depois resolva mudar isso, mudar aquilo e resolva fazer uma demagogia qualquer e penalizar o investimento. O que acontece, então? Ficam todos os investidores preocupados, precavidos. E o investidor estrangeiro, é normal isso, o investidor estrangeiro que pode investir nos seus projetos, nos projetos do Brasil, e que eu já ouvi, por exemplo, quando eu fiz, eu fiz uma palestra sobre o Brasil, numa conferência global sobre a economia, na Califórnia, no começo do ano, um grupo de 700 investidores, do mundo inteiro. Todos me disseram, olha, estamos muito entusiasmados com o Brasil, o Brasil saiu da recessão, muito bem, etc. e tal, estamos preparados para investir, o orçamento está aprovado. Digo, pois não, mas nós vamos segurar. Por quê? Para segurar, para esperar passar a eleição. Porque se vier, se foi eleito um presidente que vai intervir de novo, querer decidir o que, mexer em contrato, tem candidato aí que está propondo tomar de volta áreas que foram licitadas pela Petrobras. Imagina, alguém que vai investir no Brasil com a situação desse, uma grande, uma companhia nacional ou internacional que fez uma competição, participou de uma competição aberta, justa, estabelecida, está fazendo um investimento de acordo com o projetado, etc., fundamental para o país, no pré-sal, etc., e, de repente, o candidato fala, não, nós vamos tomar tudo de volta. Bom, aí já entrou no básico, está certo? Então, o país não vai... Então, nós temos que criar normas e criar um clima no país e o seguinte, tem que honrar os contratos, temos que criar normas de longo prazo. Vou dar um exemplo só para finalizar essa parte, Denise. Eu fiz uma proposta, quando estava ainda na Fazenda, há uns dois anos atrás, de entrarmos na OCDE. Muito bem, que é o óbvio, todos os países relevantes do mundo fazem parte da OCDE e tem vantagens importantes em termos de rating de crédito, de normas, uma série de coisas. Muito bem, de participar da discussão de normas, comércio internacional, etc. E eu observei que existia muita resistência a isso, em partes da burocracia. E descobri uma outra coisa interessantíssima, que o Brasil tinha se qualificado para ser membro da OCDE desde 2007 e tinha decidido não ser, não queria. Mas por que não quer? Não, nós não queremos ser membro do Clube dos Ricos, só queremos ser membro do Clube dos Pobres. Foi bom, ajudar algumas nações mais carentes, favorecendo o crescimento, tudo bem, agora nós queremos fazer parte do Clube dos Pobres, aí já não entendo muito. É uma proposta, eu conheço a ideologia, agora o processo por trás disso é que é consequência da nossa. eu digo, mas qual o problema de nós entrarmos na OCDE? Não, o problema é que nós vamos assinar compromissos de longo prazo. Eu digo, mas qual o problema disso? Não, mas nós vamos, então, sacrificar a soberania nacional. Eu falei soberania para fazer a coisa errada? Espera aí, todas as normas da OCDE que nós estamos, estaríamos nos comprometendo, são normas que nós estamos aplicando no Brasil, de estabilidade, de estabilidade facionária, econômica, etc., normas que deram certo no Brasil e no mundo inteiro. E nós não queremos nos comprometer com isso, nós vamos gerar insegurança. Aí volta o que você está dizendo. A insegurança nasce daí. Então, nós temos que nos comprometer, começando com a aprovação de leis e emendas constitucionais que sejam difíceis de serem mudadas. Segundo, nos comprometendo, sim, internacionalmente, com políticas saudáveis de longo prazo. Pode ter certeza que investimento vem para o Brasil, vocês vão ter investimento do mundo inteiro. Eu estou vendo aqui algumas pessoas aí que conhecem investidores do mundo inteiro, que já trabalharam, inclusive, fora, etc., com instituições internacionais e que eu estou balançando a cabeça, estão concordando. Vem mesmo. Nós sabemos disso. Agora, precisamos adotar a política correta. Se nós acharmos, não, nós queremos ser soberanos e fazer o que der na telha a qualquer minuto, bom, não tem segurança jurídica. E nós destacamos entre as necessidades de investimento em infraestrutura a área de saneamento básico, que o Brasil tem muito atraso, mais de 100 milhões de pessoas sem coleta de esgoto, e tem a pressão das corporações públicas impedindo modelos regulatórios que acelerem investimento privado. Então, tem essa divergência no Brasil, essas disputas. E o saneamento seria uma questão urgente a ser colocada para avançar com muito mais rapidez. Como é que o senhor vê essa questão específica da área de infraestrutura? Olha, o saneamento é fundamental. Como eu já disse algumas vezes, quando nós vamos discutir saúde, nós temos que começar discutindo saneamento. depois toda uma série de outras políticas de prevenção. Saúde é fundamental e temos propostas aí na área de saúde que melhoram excepcionalmente o atendimento de saúde para quem já está doente. Agora, nós precisamos prevenir a doença em primeiro lugar. Desde programas de vacinação, que é fundamental, mas também saneamento. Aí volta ao ponto da sua pergunta. O saneamento que não exista seja uma coisa dramática. nós temos das 100 maiores cidades brasileiras, nós temos apenas duas que têm tratamento de esgoto para 100% da população. É muito pouco. Isso é um perigo. A água tem mais um pouco. Chega para ser 100%, chega a uns 20% das cidades, mas é pouco. Então, nós temos que fazer de fato investimentos fortes em infraestrutura e saneamento, porque o saneamento é a base de fato da saúde a longo prazo. Nós temos que saneamento, evidentemente, vacinação, etc. Mas nós temos que investir, sim. Agora, por que é? Eu já ouvi isso há muito tempo, talvez vocês já tenham ouvido isso. Ah, o saneamento não dá voto. Não dá voto por quê? Não, porque a obra é de baixo da terra, ninguém vê. virou regra falar isso. Não é isso? Agora, não é possível, quer dizer, nós temos que aí entrar num processo de seriedade, e a minha proposta é essa, de seriedade. É o que eu já tenho dito, inclusive, em muitos locais que eu falo, principalmente quando eu vejo muitas propostas demagógicas, etc., as pessoas ficam às vezes um pouco empolgadas, porque alguém chegou e prometeu coisas maravilhosas rapidamente, facilmente. eu digo o seguinte, olha, eu vou fazer proposta concreta, factiva e realizável. Eu posso, talvez, até não conquistar o seu voto com isso, mas vou conquistar o seu respeito. Isso é fundamental, porque é isso que prevalece num prazo maior. Bom, nessa etapa, a última questão nossa é referente à indústria. Como estimular efetivamente a indústria através de política de crédito, subsídios que foram revistos, inclusive pela sua participação recente no Ministério da Fazenda, houve essa preocupação muito grande com a revisão de processos da atuação do BNDES, redução de subsídios, desonerações. Como estimular a atividade industrial no país? Olha, a indústria é fundamental, evidentemente, é o grande polo de desenvolvimento tecnológico, de criação de emprego e de pagamento de impostos. O setor brasileiro que mais contribui para a arrecadação é a indústria. Então, a indústria tem várias questões fundamentais. É importante para o país, obviamente, principalmente um país como o Brasil, com a população que tem, o tamanho do mercado que tem, é fundamental. é importante, evidentemente, para o emprego, mas é importante também para a arrecadação. Então, nós temos que, de fato, ter uma indústria que cresça e cresça forte. Agora, para isso, é necessário, pelo lugar de estabilidade, ninguém vai fazer investimento com imprevisibilidade, isso é óbvio. Você, quando faz, qualquer lugar, eu já fui, por exemplo, no setor privado a maior parte da minha vida. já analisei investimentos a maior parte da vida. Eu trabalhei no governo dez anos, foi bastante tempo, foi uma experiência extraordinária, tanto que eu estou me candidatando a presidente da República. É muito gratificante, nada mais gratificante se chegar e uma pessoa dizer, olha, muito obrigado pelo trabalho que o senhor fez, o senhor criou o melhor futuro para os meus filhos, etc. Nada melhor do que isso. Muito bem. Agora, o ponto básico é o seguinte, eu trabalhei, no entanto, a maior parte da vida do setor privado, inclusive, dirigiu a instituição internacional com presença em 32 países. E eu acompanhei exatamente países que deram certo. Por exemplo, na Coreia do Sul, que tem hoje um poderio industrial, é um potência industrial hoje. E eu acompanhei, porque tínhamos uma presença lá, acompanhei todo o processo de desenvolvimento da Coreia, o que foi feito, etc., etc., etc. Então, o que acontece? Em primeiro lugar, é importante medidas que aumentem a produtividade. O Brasil é um lugar onde é muito difícil produzir. Tem uma classificação do Banco Mundial, que é o Easy of Doing Business, que é a facilidade de produzir. No país, o Brasil está em 120, entre 149 países. É inaceitável isso. Então, nós temos que facilitar a produção. De diversas maneiras, diminuindo a burocracia, acabando com uma série de distorções, etc. Vou dar um exemplo concreto aqui, estatística do Banco Mundial. Um exemplo mais simbólico. Vocês são empreendedores, muitos abrem uma empresa nova. É fundamental hoje em dia, no mundo todo, a abertura de novas empresas para alavancar o crescimento, a inovação, etc. São Paulo, há dois anos atrás, para abrir uma empresa, eu estou falando só de registro de papel, eu não estou falando de junta comercial, bombeiro, certificado, não sei o quê, não estou falando de comprar móvel, equipar, fazer escritório, e muito menos construir a fábrica. Está certo? Empresa, uma empresa qualquer, você vai abrir uma empresa. Média de tempo gasto em São Paulo, há dois anos atrás, era 101 dias. padrão internacional de países avançados é cinco, por aí. Nós estabelecemos uma meta de chegar a três dias no Brasil. É possível fazer isso, é o projeto Redezim, em que você digitaliza e reorganiza todo o processo de registros no país. É possível. No Brasil, você tem 2.600 horas, é a média que uma empresa gastava dois anos atrás para pagar imposto. Você vai falar, é para ganhar o dinheiro para poder pagar o imposto, que já é uma carga tributária elevada. Não, 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 não. Só para preencher papel, burocracia, para pagar o imposto. 2.600 horas por ano, média. Inaceitável. O país não tem como crescer com isso. Então, nós temos todo um projeto, eu apresentei 15 projetos no Congresso Nacional para isso. Muito bem. E isto é fundamental. Vou fazer, aí vou falar sobre subsídio em seguida, mas agora sobre a questão para terminar todo esse processo de custos, não só burocráticos, mas legais. Há uns quatro anos atrás, eu recebi uma visita do presidente de uma grande organização global sediada na Europa e que tinha uma presença grande nos Estados Unidos com 70 mil funcionários e grande no Brasil também mais ou menos com 70 mil funcionários. Agora, eu vou fazer uma comparação. Essa companhia nos Estados Unidos tinha, na época, 27 processos trabalhistas e dois advogados período parcial. mesmo a companhia práticas trabalhistas similares e uma companhia global. Vamos dar um palpite aqui quantos processos trabalhistas tinha essa companhia no Brasil. Vou ganhar tempo aqui de vocês. Cada um imagina aí um número. Eu vou dar um número para vocês. 25 mil. Lá tinha 27, aqui é 25 mil. Tinha 25 mil. 150 advogados trabalhando. O doutor Thomas Felsber ali deve ficar satisfeito com essa informação aí para 150 advogados trabalhando. Dá muito trabalho para advogados, mas é ruim para o país, o doutor Thomas. Então, eu estou brincando com ele. Mas é o seguinte, na realidade, é um excelente advogado, aliás. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos, então, que garantir que os processos de fato sejam eficazes. Eu apresentei, portanto, 15 projetos prioritários para aumentar a produtividade nacional no Brasil. Segundo, finalmente, a questão do subsídio. Nós precisamos criar espaço fiscal para isso. Esse aqui é o problema. No momento em que nós gastamos 57% do orçamento e crescendo aí 8%, 7%, 6%, 8% ao ano, não há espaço para fazer nada. Esse é o problema. Nós temos que ser realistas. Para ganhar, não perder mais oportunidade no Brasil, nós temos que ser realistas. Então, nós enfrentamos o problema de tentar criar, como nós fizemos no Brasil, o estado de bem-estar social num país ainda com nível de renda baixa, dá nisso. Quer dizer, o resultado é esse, é o descontrole, é o problema. Então, nós temos que fazer o caminho dos países que cresceram, que deram certo, seja a China agora, seja a Índia, como está fazendo, seja a Coreia do Sul, como fez, e os países que deram certo antes. Aí sim, aí nós vamos criar espaço fiscal. A Coreia do Sul fez subsídio, sim, não tem dúvida, mas não teve esse déficit monumental, muito menos a taxa de juros, essa inflação fora de controle, não, porque o orçamento estava absolutamente equilibrado. E aí tinha espaço, sim, para subsídio. E deu, muitos aqui conhecem a história da Coreia do Sul. Resumo, subsídio é importante, mas é importante também estabilidade, previsibilidade, inflação controlada, juros baixos, e para isso o governo tem como um todo que está estabilizado e comprometido com a visão de longo prazo. É certo. E agora nós vamos passar às perguntas que vão ser escolhidas pela nossa plateia. Vamos conferir, então, quais são essas perguntas que poderão ser escolhidas. Neste momento, a plateia vai escolher uma pergunta. As duas mais votadas serão respondidas pelo candidato. Pergunta de número um. O Brasil precisa de mais metrôs e trens urbanos e regionais. Congestionamentos são crescentes, mesmo com a economia deprimida e 13 milhões de desempregados. A responsabilidade é local, mas a descoordenação e a baixa capacidade técnica e financeira dos municípios dificultam avanços. O setor privado tem apetite, mas faltam projetos. O que o seu governo pretende fazer? Pergunta de número dois. Em relação às agências reguladoras, a interferência política tem causado problemas. Há vacâncias nas diretorias. O orçamento é insuficiente para a operação das agências. Servidores sentem-se ameaçados pelos órgãos de controle e preferem não tomar decisões em muitos casos. A solução de conflitos não raramente é direcionada ao Poder Judiciário. Qual será a diretriz para reverter essa situação? Pergunta de número três. A criação do PPI, Programa de Parceria de Investimentos, melhorou a articulação com o setor privado e a governança entre órgãos públicos. projetos têm sido apresentados com mais solidez técnica e financeira. Qual a sua avaliação sobre a manutenção ou não, reforço e eventual ampliação deste programa? Para votar, basta apertar o número correspondente à sua escolha no que pede que está localizado na poltrona à sua frente. Os senhores têm agora 20 segundos para escolher uma pergunta. Pois não. O município brasileiro, ele tem sim baixa capacidade técnica. Eles vão escolher qual pergunta o senhor vai responder. Aí, nove. Eu ia responder as três rapazes. Muito bem. Se der tempo, respondemos as três. Vamos escolher uma? A segunda, primeiro. E deu empate. Deu empate. Então, o senhor vai responder as três, pronto. Vamos lá. Então, a segunda, que foi a primeira escolhida aqui para o senhor responder, é em relação às agências reguladoras, a interferência política, orçamento insuficiente, servidores ameaçados, solução de conflitos que acabam na justiça. Como resolver essa questão? O projeto, dizer o projeto de lei em andamento no Congresso, que estabelece a autonomia financeira das agências reguladoras e a absoluta independência da agência reguladora é fundamental. A segunda é a questão da qualificação técnica. Ser bem objetivo, não é possível um loteamento político, como é hábito muitas vezes no Brasil, e que se faz ainda hoje, e nós estamos vendo, inclusive, nessa eleição. como já existe loteamento através dessas alianças, etc., previamente, antes da eleição. Muito bem. Isso tem que ser eliminado, quer dizer, nós precisamos escolha técnica. Eu vou dar um exemplo para você do que eu fiz quando estava na fazenda. Por exemplo, nós aprovamos um novo estatuto para a Caixa Econômica Federal. É um exemplo. e nesse novo estatuto foi decidido o seguinte. Em primeiro lugar, ao invés de uma nomeação de dirigentes por critérios políticos pelo presidente da República, a proposta que nós fizemos foi aprovada, etc., é, primeiro, a eleição ser pelo Conselho da Caixa Econômica independente, Conselho de Administração independente, número um. Número dois. Os candidatos têm que ser selecionados por uma empresa de seleção de executivos de reputação internacional. Pode ser brasileira, mas precisa ter uma reputação internacional. Precisa ser uma empresa que, de fato, tenha condições de selecionar. Pode ser um funcionário da Caixa, mas pode ser também alguém que vem de outro setor. Agora, precisa ter experiência comprovada, precisa ter uma vida sem problema, não se pode ter uma pessoa com todo tipo de problema, acusação, etc., quer dizer, em resumo, tem que ser uma pessoa que tenha um passado de improbidade, que tenha experiência comprovada e que seja selecionada por uma empresa de seleção de executivos de padrão internacional. E isso tem que ser colocado também como norma para as agências reguladoras, isto é, uma visão de longo prazo, além de algumas questões estruturais muito simples. Hoje, por exemplo, existe a agência reguladora que não tem a função do adjunto ou do substituto, não existe isso, em muitas agências. Então, alguém renuncia, aí a agência, muitas vezes, fica sem poder, sem condições de decidir, porque não tem número, não tem quórum. E aí vai para nomear outro, etc., e vai se discutir no Senado, e etc., enquanto isso, a agência não funciona, fica paralisada. Então, nós temos que ter, sim, o titular, mas tem que ter o substituto. O titular saiu, não pode, ficou doente, renunciou, viajou, o que foi, perfeitamente, o substituto assume como devia, e a partir daí, a agência continua a funcionar. A autonomia financeira, como eu mencionei, é fundamental, para dar independência, porque senão, o governo, o governante da vez vai lá, corta aqui, corta ali, aperta, etc. Não, ela tem que ter autonomia financeira como tem o Poder Judiciário, tranquilamente. E o Poder Judiciário, no Brasil, sabemos disso, funciona. Pode concordar, pode discordar, mas funciona. Não é por falta de recurso, não, porque eles têm autonomia. Então, nós temos que colocar essa autonomia também na agência reguladora. E, com isso, aí, sim, ter uma visão de longo prazo. Porque a segurança jurídica começa por aí. Pelas normas, sim, mas pela agência reguladora, que é quem tem poder de intervir e mudar as regras. Portanto, é fundamental, eu acho que um dos grandes avanços do Brasil foi exatamente a criação de agência reguladora. Agora, precisamos criar condições para que ela opere de forma eficaz. Bom, e como deu empate nas outras duas questões, então, o senhor vai responder as duas. Vamos lá, dá tempo. A outra referente a metrôs e três urbanos e regionais, a carência que o país tem, a baixa condição financeira dos municípios, mesmo com interesse, com apetite do setor privado. Como conciliar isso? Qual seria a sua política em relação à mobilidade urbana? O principal problema do município é hoje a queda de arrecadação. O município sofre muito, é o primeiro ente público que é afetado pela crise econômica. Então, essa recessão que o Brasil passou, já saiu, mas ainda não chegou a muito, está muito longe do nível de crescimento que nós precisamos, o fato é que os municípios entraram em déficit. Então, nós tivemos, temos um problema sério, porque, sem condições financeiras, o município, de fato, não tem condições de trabalhar e cumprir a sua função. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é ter o país crescendo de forma consistente, que é uma política macroeconômica. A partir daí, sim, nós vamos ter um crescimento da arrecadação municipal e o município tendo condições de atender a sua função básica, de prestar os serviços essenciais à população. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, orientação técnica, que o governo federal tem que prover orientações técnicas e repasses vinculados ao desempenho. Quer dizer, o repasse não pode ter só o componente político, isso é fundamental, repasse vinculado ao desempenho, a qualificação técnica, para que o município, então, só tenha aumento da arrecadação, mas ele tenha também incentivo a adotar as políticas adequadas. Isso é fundamental. E, também, o governo federal tem que ter condições de complementar e fazendo algumas obras de infraestrutura básica, porque o município, de fato, tem a responsabilidade básica, mas o problema não é só a questão de arrecadação ou até da qualificação técnica. Existe isso, é evidente, é gravíssimo. Agora, além disso, nós temos muito problema das zonas metropolitanas e aí um problema de descoordenação grande. Então, tem que ter políticas centralizadas de coordenação desse processo, isso é governo federal, e uma ação concreta do governo federal também em algumas obras fundamentais. Nós temos, por exemplo, em muitas cidades brasileiras uma participação importante do governo federal em obra. Isso, inclusive, não aparece muito, porque é normal inevitável que o governador ou o prefeito se apropie dessa obra quando ela funciona, quando ela é inaugurada. Então, aparece lá a obra do governador, muitas vezes, 90% do recurso é federal. Mas isso é menos relevante. O fato é que o governo federal pode, deve, tem que, tem a obrigação de fazer isso, de ter uma intervenção mais forte. Para isso, nós precisamos de ter orçamento. Para isso, nós precisamos ter recurso. Em resumo, nós sempre voltamos à questão básica, mas não adianta escapar dela. É difícil, então, a gente tenta dar um jeitinho. É o seguinte, país quebrado, governo quebrado, não resolve o problema de ninguém. Não resolve o problema da população, não resolve o problema do município, não resolve o problema do Estado. Isso nós já tivemos experiência há muito tempo. E o que nós precisamos, então, é sair desse ciclo. Por quê? Porque eu vou fazer, por exemplo, você pega a metrô, aqui em São Paulo o metrô é estadual. Tudo bem, é uma concessão estadual, não é municipal. Muito bem, mas, de novo, nós temos o mesmo problema. Dez anos para fazer uma estação. Estação. Não é uma linha, não, a linha também demora muito, mas é a estação, demorou dez anos, é muito tempo, você sabe disso também quanto eu, é um absurdo o negócio desse. Falta planejamento, falta compromisso, falta empenho e também falta direcionamento e o governo federal, sim, pode intervir, mas isso é um processo que tem que ser, ter uma coordenação federal, mas uma ação do município, não tem dúvida, é uma ação também dos estados, coordenada. Eu acredito muito na força do exemplo. Por exemplo, quando se fala muito de problema de corrupção, é um grande tema nacional hoje, tem que ser. como é que se faz para combater isso? Eu digo assim, tem várias coisas, mas a primeira coisa é o exemplo. A liderança tem que dar o exemplo. A partir daí, as coisas vão, por exemplo, eu estive no Banco Central oito anos, Ministério da Fazenda dois anos, você não viu nenhum escândalo, confusão, roubo, acusação, etc., do Banco Central nesse período, não só comigo, não, diretor, secretário lá do Ministério da Fazenda, ninguém, não houve, zero. Por quê? Aí é a escolha das pessoas e o exemplo da liderança. Então, é isso também que funciona na parte técnica e na parte financeira. Você tem que ter uma boa linha de ação, exemplo, estrutura, direcionamento e o país crescendo. Bom, a partir daí, a população começa a cobrar. Na medida que você mostra os critérios da transparência, aí a população cobra. A população cobra, agora, se é um problema, uma crise, o país está em crise, sai de crise, volta em crise, escândalo, corrupção para lá, etc., jornal todo dia, televisão, etc., as pessoas perdem. Aí gastou 10 anos para fazer uma estação no metrô, ninguém nem nota isso, porque a confusão é tão grande, nós precisamos organizar isso, o país precisa organizar, inclusive começar a prestar atenção nessas coisas. Aí começa a cobrar. Ah, do governo do Estado, perfeitamente, então, o governo do Estado, quanto é que é razoável? aí todo mundo começa o jornal, televisão, e as próprias pessoas dizem, não, espera aí, isso é inaceitável, não pode demorar 10 anos para construir uma estação, e por aí vai. Resumo, o país, quando começa a se organizar, ele vai organizando como um todo, em todas as áreas. Bom, e agora, há quatro minutos, o senhor falar de PPI, Programa de Parceria de Investimentos, o senhor prevê manutenção, reforço, ampliação, como é que o senhor analisa? Eu sou favorável à ampliação, eu acho que nós temos, inclusive, isso é consistente com o que eu já falei hoje aqui, em todo o meu pronunciamento, quer dizer, quando eu falo de investimentos, quando eu já viajei o mundo todo e conversei com investidores, etc., e vi o potencial do Brasil, nós estamos falando de PPI, em última análise, ou concessão pura, ou PPI, está certo? Porque para isso, nós precisamos aí sim ter condições para investimento no Brasil, porque aí tem algumas coisas interessantes que eu acho, porque a situação tem lado positivo, agora, tem o lado negativo que é o problema, mas tem uma possibilidade, eu vou dar um exemplo que vocês conhecem tão bem quanto eu. Dia desse eu estava vendo, eu estava, inclusive, em Cuiabá, e à noite eu vi lá o noticiário na televisão, que é o noticiário no Brasil inteiro, não só em Cuiabá, mas, por acaso, o negócio era uma situação que estava ocorrendo lá no estado de Mato Grosso, o filme. O filme era o seguinte, tinha uma estrada federal, péssima, o asfalto cheio de buracos, e uma fila enorme de caminhões carregados de soja que saíam da estrada, porque, às vezes, entrar no mato ou no acostamento era melhor do que ficar na estrada, porque a estrada tinha o asfalto com buracos muito grandes. Bom, eu estava, inclusive, vi isso lá e depois, pouco tempo depois, eu fui a um congresso internacional, falar com um grupo de investidores, aí eu comentei isso. Ficaram surpresos, eu estava levantando um problema tão sério, ali, quando eu estava divulgando o investimento do Brasil. Eu digo, olha, qual é a má notícia? A estrada está em péssimas condições. Isso é óbvio, má notícia, não tem dúvida. Qual é a boa notícia? A demanda. Apesar disso, tinha uma fila enorme de caminhões carregados de soja. E, se tem demanda, tem retorno no investimento. Então, nós temos aqui as duas condições fundamentais. Eu analisei já investimentos na minha vida toda e países do mundo inteiro que, às vezes, não adianta. O país pode ter estabilidade, pode fazer uma economia crescendo muito pouco, muito pobre, sem perspectiva, não produz nada. Como é que você vai assegurar o retorno do investimento? Aí você tem que ter para o Banco Mundial, instituições que vão fazer, dar subsídios, para... Tem que fazer, tem que ajudar, não tem dúvida. Mas é difícil. Agora, num país como o Brasil, com a produção que nós já temos e com a demanda por infraestrutura que nós já temos, haja vista... Não precisa nem ir lá, pegar uma estrada de soja lá, uma estrada lá, transportando soja em Mato Grosso, alguns aeroportos, inclusive, que melhoraram, alguns, etc., outros pioraram, e o número de pessoas, as filas, a tumulto, a confusão, etc., etc., com a boa notícia. Tem demanda. Então, se nós tivermos, o governo sabe o que fazer, dar previsibilidade, direcionamento, competência, planeja e dar a estabilidade. Porque retorno, nós sabemos disso. O investimento são duas coisas. Não é só o retorno. O investimento é. Em primeiro lugar, qual é o retorno? Em segundo lugar, esse retorno vai acontecer mesmo? Chama-se previsibilidade. Você assegura o investimento com retorno adequado e com previsibilidade, vocês sabem também como eu, o investimento vai estar disponível. e todos aqui vão estar dispostos a investir, vão estar dispostos a trabalhar. E, com isso, eu gostaria de dizer o seguinte, eu fico satisfeito com, mais uma vez, o seguinte. Primeiro, nós respondemos as três questões, segundo, esgotou o tempo, nesse minuto. Muito disciplinado. Então, Henrique Meirelles, muito obrigada pela sua participação. Nossos agradecimentos a Henrique Meirelles e agora para a entrega da Agenda de Propostas para a Infraestrutura 2018, ao candidato Henrique Meirelles, eu chamo aqui ao palco o vice-presidente executivo da Abdibe, Ralf Lima Terra. Ministro Meirelles, o nosso protocolo indica, nesse momento, após a fala de cada um dos candidatos, que a gente entregue o nosso conjunto de propostas e visão de infraestrutura. O senhor é o quinto candidato. seria até desnecessário, porque o senhor já deu uma série de indicações de que leu o documento e concorda com uma série de aspectos. Eu devo dizer que é o primeiro dos cinco candidatos que já passaram por aqui que deu essa demonstração. Ainda assim, eu vou manter o protocolo e desejar boa sorte e dizer que a equipe da Abdibe está à disposição para dar continuidade a esse... Vamos trabalhar juntos. Isso é que é importante. Muito bom. Bom, nossos agradecimentos, então, ao candidato Henrique Meirelles. Informamos que o candidato vai conceder algumas entrevistas no foyer. Obrigado. 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 Obrigado.